Música Para introduzir um pouco o assunto e deixar algumas questões no ar, que eu sei que os colegas que vão me seguir vão discutir, eu gostaria de dar uma visão a vocês de como a percepção do desafio de energia pode mudar e como ele mudou nos últimos 10 anos. Se observar, essa é uma publicação da Agência Internacional de Energia de 2002, 2003, em que eles mostravam que o consumo de energia há 10 anos era 14 terawatts de energia, o equivalente a 200 bilhões de barris equivalente de óleo por dia, e que esse consumo, cerca de 75%, 77%, era de energia pós-fila, petróleo, carvão e gás. E a expectativa deles era que o petróleo estaria terminando, já teríamos atingido um pico de exploração, e que toda a base da prosperidade do século XX, que foi o óleo, estaria em aberto para o século XXI, e que haveria grandes mudanças no sistema de novas formas de energia, especialmente energias mais limpas e energias não tanto dependentes da energia pós-fila. Dez anos depois, nós esperávamos que realmente esses 75%, 77% tivessem diminuído. Hoje, mais de 82% da matriz energética mundial é energia pós-fila. Ou seja, mesmo com todo esse alerta, esse sistema aumentou. Nós tivemos um aumento da participação da energia pós-fila. E essa expectativa do início do século, do fim do petróleo estar próximo e de ter grandes problemas de energia, gerou um novo conceito de segurança energética, que alguns interpretaram como ocupar e tomar conta de poços, de refinaria, inclusive de países. Mas, no fundo, o conceito era que cada país precisaria ter uma capacidade de energia para manter a máquina global funcionando e, ao mesmo tempo, manter os seus cidadãos de uma forma confortável. Então, não só ter energia disponível, como a custo e de maneira que atenda as pessoas de uma forma confortável. Aí, o que se observou nesse século é que a segurança energética, e isso será discutido amplamente, não com esse nome pelos colegas que vão ceder na FAO, ela tem, no mínimo, três dimensões. E são dimensões que precisam estar bem claras. A dimensão tecnológica, a dimensão econômica e a dimensão social. Essa dimensão social emerge muito recentemente. A tecnológica que se precisa cada vez mais de novas tecnologias de geração de energia. E isso vai ser mostrado aqui em vários setores de hoje e durante toda a reunião. A econômica envolve a eficiência energética, ou seja, é como consumir de uma forma diferente, como ativizar, não só a produção, como o consumo. E a dimensão social, que é a percepção do significado de produção e uso de energia. Essa é extremamente importante pela sociedade, que precisa ser imputida especialmente pelos jovens. Porque energia não é só chegar num buraco que tem na parede e ligar. Tem todo um sistema até se chegar à luz acesa em casa ou a qualquer eletrodoméstico. Hoje pela manhã, na TV, passou uma população do Piauí, que comprou televisão, comprou geladeira, comprou liquidificador, comprou máquina de lavar e não tem ainda energia elétrica. Mas estão paramentados para um uso intenso de energia elétrica. Quer dizer, essa dimensão social é extremamente importante. E isso que eu estou... Alguns dos aspectos que eu vou levantar aqui, isso não é o Brasil, é uma escala global, não é só a escala do Brasil. Às vezes a pessoa diz, a cara do Brasil. Não, mas é uma escala global. Segurança energética tem fatores, como a sustentabilidade, ou seja, quanto tempo o petróleo, o gás natural e o urânio, o carvão vai durar. A globalização, que é o impacto do crescimento da demanda de energia em países em desenvolvimento e as implicações econômica, política e ambiental. A regulamentação e tribulação, ou seja, como o governo deve responder ao desafio de energia, regulamentar e distribuir. Política, veja, círculos eleitorais locais e nacionais e ideologias partidárias. Preferência do público, ou seja, o público tem preferência com determinado tipo de energia. Então, mesmo que você explique que ela não é tão sustentável, mas ele tem a preferência dele, o equilíbrio e o potencial de desenvolvimento tecnológico. Então, isso é um documento que foi elaborado, não em um país específico, mas se vocês observarem, ele é um retrato de vários países, das suas várias dimensões. E como sair desse sistema? E como operar esse sistema? Ao meu ver, não há saída sem educação. Especialmente a parte social, a parte econômica de novos usos, novas formas. Então, quanto mais é educada uma população, mais fácil de operar na eficiência energética. À luz da crise do petróleo, no início do século, o que fez o Brasil foi pisar no acelerador na captação de energia solar, que é a nossa fonte principal de energia. A questão é ser energia solar velha, com os combustíveis fósseis, ou energia solar jovem, com a biomassa. E, certamente, isso não é uma situação tão jovem no Brasil, já, na primeira metade do século passado, já era usado a biomassa. E o Brasil operou em dois sistemas que os colegas Marcos, Moçalo, vão discutir de uma forma muito mais intensa do que o meu caso. Ele tinha um programa pro alto, foi um grande programa do Brasil, e é, na realidade, em minha opinião, ao melhor combustível derivado de biomassa, e, de uma certa forma, há 10 anos, ele pisou um pouco no acelerador desse desenvolvimento em relação ao etanol. E buscou pisar no acelerador em relação ao biodiesel, que é completamente distinto de etanol. Enquanto cada unidade de energia gasta para produzir etanol se recolha de volta cerca de 8 unidades de energia, pelo menos, se não considerar o bagasso, para biodiesel é 1 para 1,6. Então, é extremamente frágil em relação à biomassa. E a diversidade do país implica aí quantidades relativamente diversas e locais diversos. O que é que acontece? O Brasil migrou rapidamente para o pré-sal, que é extremamente recente, os senhores sabem ver, os grandes desafios que nós temos, ou seja, voltou sua matriz, ou seja, a sua visão para o lado de biomassa, e já nesses últimos anos, o Instituto de Energia Atômica disse que nós estamos entrando numa era dourada do gás natural, com descoberta de grandes já vidas de gás natural em todo o mundo. E quem diz que essa área é dourada é a chefe diretora executiva da Agência Internacional de Energia, há um ano e meio atrás do sistema. Esse tipo de energia implica no gás de chiste, no cheio de gás, e não é parte da nossa discussão nesse momento, mas implica em que se precisa de grandes quantidades de água para atravessar o ciclo de água, para fazer com que esse gás saia do sustento. Na linha, se nós olharmos, aqui são as reservas de Xempiés, aqui são os grandes reservatórios brasileiros. Boa parte das reservas de Xempiés conhecidas como o Aquífero Guarani, a Bacia de Parecis, como a Bacia de São Francisco e o Aquífero do Cuia. Então, todos esses sistemas estão superpostos. Sem contar que, se nós olharmos a produção de soja, ela também ocorre nessas regiões. Exatamente a produção de soja são as regiões que ocorrem na produção de soja. Os dois sistemas estão unificados. A produção de soja, de um lado, para alimentos e energia, e a produção de energia voltada ao cheio de gás. Esse sistema está todo ele bem entrosado. Resumindo, nós estamos discutindo a energia, mas uma questão básica desse processo é água, e a outra questão básica é alimentos. Ou seja, é difícil ver qualquer sistema de matriz energética nossa sem considerar água e sem considerar alimentos. Haja vista que mesmo o petróleo na Bacia de Campos, metade do bombeado já é água e metade o petróleo. Então, nós temos vários desafios voltados a esse sistema. A cana, por exemplo, usa bastante precipitação biométrica como água. A soja, que é o principal produto do nosso biodiesel, usa água por irrigação. Portanto, um litro de etanol pode custar em torno de 2.500 litros de água. Um litro de biodiesel vai custar 4.000 litros de água. A depender da origem pode chegar a 2.000 litros. Então, esse é o sistema e é o desafio que nós vamos ter e como ter uma convergência acadêmica e tecnológica que possa suprir a esse desafio. Ou seja, relacionando energia, alimentos, água e certamente o reflexo é o ambiente. Então, nessa linha é que nossos colegas vão abordar questões de novas formas de tecnologia de captura de energia solar, de novas tecnologias para a produção de vinetanol, especialmente de segunda geração, e a visão de uma empresa que opera com a BG, a Petrobras e outras no setor de energia cósmica. Então, eu convido já, na sequência e diretamente, o professor Pinho da Universidade Federal de Pará, que vai falar sobre as novas formas de geração e produção de energias. Muito bom dia a todos. É um prazer muito grande, uma honra estar aqui para proferir essa palestra. E deixa eu carregar aqui. Agradeço ao Jair, o senhor pela... Sim. Vamos saber como é que eu entro aqui. Bom, então, hoje eu vou falar... Perfeito. Vou falar sobre algumas oportunidades no desenvolvimento de geração de pontos renováveis de energia no Brasil. Eu trabalho na Universidade Federal do Pará, minha segunda casa já há 41 anos, 5,5% de 100% e 36%. Ordeno um grupo que vai fazer 20 anos agora, em novembro deste ano, que é desenvolvimento de alternativas energéticas. Ordeno também, mais recentemente, desde o final de 2008, o INCT de Energia Genovável e Eficiência Energética da Amazônia, que, além do meu grupo, congrega outros grupos da nossa universidade, de outras universidades do Brasil e de fora do Brasil, além de empresas também do setor. Sou um dos diretores técnicos do Instituto Ideal, que é uma ONG que trabalha em toda a América Latina, sediada em Santa Catarina, mas com abrangência em toda a América Latina para a difusão das fontes renováveis de energia. E também sou membro do Conselho Diretor da International Solar Energy Society. Alguma coisa está havendo aqui que não tem um canto? Bom, então, inicialmente, falar um pouco sobre a importância da energia. Naquele conceito clássico da física clássica, que a gente aprende no segundo grau, ou agora o ensino médio, nos ensina que a energia é uma propriedade que qualquer sistema tem que lhe permite realizar trabalho. Esse é o conceito clássico, onde se definia que o universo basicamente era composto de matéria e de energia. Matéria sempre foi uma coisa relativamente fácil de definir, porque é aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, e a energia sempre foi alguma coisa um pouco mais complexa, mais abstrata de se definir. No conceito moderno, a energia é definida praticamente como tudo que existe no universo, e desde que começaram, então, os estudos da relatividade, da mecânica quântica e tudo mais, se sabe que hoje massa e energia são coisas intercambiáveis e que, na realidade, pode-se dizer, definido de uma forma bem genérica, que tudo no universo é energia. E ela se apresenta, normalmente, na sua forma cinética, que é em movimento, e da sua forma potencial, que é energia de armazenamento. A gente não tem tempo aqui para entrar em detalhes sobre isso, mas mais tarde a gente pode falar sobre o que é interesse. E também apresenta-se em diversas formas, o que é muito importante. Eu tenho energia na sua forma mecânica, térmica, química, nuclear, elétrica, etc., etc., etc. Uma outra característica muito importante é que eu sempre posso converter uma forma de energia em outra e utilizar segundo a minha necessidade. E é uma necessidade básica também do ser humano. Basicamente, nossas fontes de energia estão na alimentação, na hidratação, na respiração, a energia que nós recebemos do sol para auxiliar no nosso metabolismo, e, eventualmente, outras fontes também, que algumas pessoas também definem. E, hoje em dia, para nós, a energia quase que se traduz em eletricidade, para o nosso uso no dia a dia. Então, é uma peça fundamental no desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. E o nosso instituto, a nossa universidade, os nossos grupos, eles têm um enfoque muito grande nessa parte do desenvolvimento socioeconômico, principalmente voltada para as regiões mais carentes, que são regiões que têm, normalmente, muito pouco, recebido muito pouco dos governos e de tudo mais que nós temos por aí. Nós definimos também as fontes como renováveis ou não renováveis, as não renováveis são aquelas que não se renovam no tempo de... na mesma taxa do seu consumo. Então, nós temos as energias, os combustíveis fósseis, de uma forma geral, que estão mostrados aí, o petróleo, o gás, o carvão mineral. Temos o urânio também, os combustíveis nucleares, entre outros. E as renováveis, elas podem ser renovadas naturalmente ou artificialmente, ou seja, com a ajuda do homem. E também se renovam num ciclo, numa taxa mais rápida do que o seu consumo. Então, nós temos como renováveis naturalmente, a solar, a eólica, a hídrica, a geotérmica. A biomassa, que eu ponho sempre um ponto de interrogação, porque você diz que ela é renovável sim, depende da forma como você usá-la. Se você usá-la da forma extrativista, como ela sempre vem sendo usada, sem nenhum remanejamento, sem nenhuma interferência, ou seja, artificial, uma interferência humana, não necessariamente ela é renovada. Porque ela não consegue manter a mesma taxa de inovação do seu uso. Aqui nós temos alguns exemplos. E a gente pode dizer que praticamente toda forma de energia que existe na Terra, ela vem ou veio do Sol, como falou o Jair só há pouco, a energia solar ré, que é dos combustíveis fósseis, com a energia solar nova, que é essa das culturas renováveis, não convencionais, como se diz hoje. E uma frase que eu gosto sempre de mostrar nas minhas palestras, nas minhas aulas, etc., é que todos os aproveitamentos energéticos, qualquer que seja, eles têm impactos ambientais. Não existe energia limpa. Então, sempre quando eu uso aquele frase, energia limpa, eu boto limpa, entre aspas. Existe talvez mais ou menos limpa, mas não totalmente limpa. Algumas vantagens e desvantagens das fontes renováveis, começando pelas vantagens, é a diversificação das fontes de energia, da matriz energética que nós temos, o equilíbrio no uso de combustíveis fósseis, que a gente vê, algum dia eles vão acabar, em 1970 se dizia que tinha por mais 30 anos, obviamente, sabe-se que isso não é verdade, mas a redução da dependência dos combustíveis importados, não precisa botar aquele soldado lá, como o Jair mostrou há pouco, para garantir o fornecimento dos combustíveis, a redução da poluição, e como eu falei, as renováveis em geral, elas, apesar de causarem impacto, causam impactos menores do que as convencionais, e são apropriadas para aplicações de todos os tipos, grande, pequeno, forte, o que vocês quiserem. Desvantagens, os altos custos de investimento, eu boto ainda, porque a tendência, a curva de aprendizado é que os custos estão caindo das fontes renováveis não convencionais, enquanto que a das fontes renováveis convencionais e os combustíveis fósseis estão subindo. Os custos de energia, que ainda também não são competitivos, mas breves serão, alguns já estão até sendo, e, em alguns casos, a natureza intermitente, como o vento e o sol. Dentro das oportunidades, eu destaco aqui, na tecnologia fotovoltaica, oportunidades no desenvolvimento de células fotovoltaicas, tanto células para uso com concentração, que é o Concentrated Photovoltaics, células de multijunção, a ideia aí é aumentar a eficiência e, digamos assim, ultrapassar aquele limite teórico de aproximadamente 30% das células convencionais de silício, mono e poligristalino, células orgânicas e decorantes, aqui nós temos alguns exemplos dessas células, novos materiais de uma forma geral, e os equipamentos de condicionamento de potência também, como inversores, controladores e etc. Então, todos os equipamentos de controle que você possa usar nesse sistema. Eu acho que uma coisa interessante para o Brasil, aqui, para certas áreas, é justamente o CSP, é o Concentrated Solar Power, utilizando geradores fotovoltaicos, com concentração, onde você pode reduzir bastante a área das células, e, com isso, aumentar a produção de energia e reduzir custos. Aqui no Brasil, nós temos um grande potencial em certas áreas para utilização desse tipo. Os sistemas solares térmicos, com refletores parabólicos e motores de combustão externa, como motores, por exemplo, do tipo Sterling, também são muito interessantes, até porque são modulares, você pode colocar desde sistemas bastante pequenos, de alguns quilowatts até sistemas bem grandes, aumentando o número desses sistemas. A eólica, tanto de grande e pequeno porte, e alguns desses trabalhos que eu estou mostrando aqui são trabalhos que estão sendo realizados por grupos dentro do nosso INCT. Esse é o caso, por exemplo, desenvolvimento de rotores, pás de rotores adequados para o nosso perfil de vento, aqui, no Brasil, da região norte, no caso, de pequeno e grande porte. Geradores elétricos também, com novas topologias, principalmente os de pequeno porte, que nós temos focado, por causa do uso na nossa região, e sistemas de testes para esses geradores. Temos geradores hidrocinéticos também, que têm uma familiaridade muito grande com os geradores eólicos, mas algumas diferenças também bastante significativas. Esses são sistemas, por exemplo, que nós estamos desenvolvendo lá na região, um sistema para um quilowatts, aqui geram um sistema desses em testes, e o desenvolvimento de difusores. Nós temos várias publicações sobre o desenvolvimento de difusores para ultrapassar aquele limite clássico de Betts, do 0,59 no coeficiente de potência dos geradores. A biomassa, eu não vou entrar em detalhes, não é a minha praia, é uma palete muito grande de utilizações, gasificação, combustão, biodigestão, combustíveis, sólidos, líquidos, gasosos, etc. O Marcos, com certeza, vai falar sobre isso aqui. Mas uma coisa que eu destaco sempre na biomassa é a utilização de resíduos. Eu acho que é uma das formas mais inteligentes que a gente tem de produzir energia, porque a gente mata, como dizia minha avó, dois coelhos numa paulada só. Você elimina um problema que você tem, que são aqueles resíduos, que é um problema, é uma pedra no seu sapato, e você utiliza, então, de uma forma produtiva, esses resíduos, em vez de simplesmente abandoná-los, jogar no rio, queimar, céu aberto, ou fazer qualquer outro tipo de utilização. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que investir bastante na utilização da biomassa é a utilização de resíduos, sejam eles quais for. Isso aqui é um exemplo de um projeto que nós temos em uma comunidade na ilha do Marajó, que utiliza os resíduos da serraria para a geração de energia elétrica. A energia oceânica, que no mundo ainda engatinha, de uma certa forma, a não ser o caso das energias das marés, que já é bastante antiga, já tem mais de 40 anos de uso, mas a energia das ondas e a energia das correntes marítimas, principalmente, e o Brasil tem um potencial enorme de energia de marés e energia de ondas. E nós não temos quase nada feito no Brasil sobre isso. Nós temos um projeto da GOP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui, que tem um piloto, que foi desenvolvido há muitos anos no seu laboratório, e agora fazendo lá no Ceará, o piloto maior para testes. Isso é muito pouco para o nosso país, que tem um potencial muito grande, um potencial maior do que 100 gigawatts para a utilização em energia doceânica. Bom, sistemas híbridos, com mini-redes, utilizar várias fontes que podem se complementar, que podem se auxiliar, principalmente por causa dessa intermitência. Então, muitas vezes, você não tem sol, você tem vento, você pode complementar essas fontes, complementar com grupos geradores. Então, é um trabalho também que nós vimos desenvolvendo no nosso grupo e em outros grupos do nosso Instituto. As mini-redes, são inteligentes, eu também sempre boto entre aspas, porque inteligência, eu considero que é uma coisa do ser humano. Então, o próprio termo em inglês é um pouco diferente, eles falam de smart grades e não intelligent grades. Mas, talvez, por falta de um termo melhor em português, a gente acaba usando redes inteligentes. Mas, no meu parecer, inteligente não é o termo correto. Então, isso é uma coisa muito importante, sistemas, isso é uma aplicação direta, tanto em sistemas conectados, quanto em sistemas isolados, que é o caso desse sistema aqui, para atender comunidades através de mini-redes, utilizando sistemas híbridos. Esse sistema utiliza energia solar, fotovoltaica, eólica e grupo gerador, como backup, devido à intermitência do sol do vento. E aqui se usou também medidores que foram, pela primeira vez usados no Brasil, em 2003, que foram medidores pré-pagos. Então, também, medidores inteligentes, por exemplo, os pré-pagos, mas outros tipos que possam fazer controle de demanda, controle de consumo, e outros tipos de controle, medição e monitoração nesses sistemas. É muito importante. Aqui é uma inovação, primeiro o sistema híbrido flutuante do Brasil, construído por nós e em operação em uma comunidade de Moaná, na Ilha do Marajó. Sistemas fotovoltaicos, grupo gerador, trabalhando com óleos vegetais, e um sistema produtivo com uma fábrica de gelo de pequeno porte, uma fábrica de óleos vegetais também de pequeno porte. Aqui já a balsa, em construção, o sistema pronto e já em operação aqui na comunidade. Sistema de bombeamento fotovoltaico, também, desenvolvimento de condicionamento de potência para a utilização de bombas convencionais, já que as bombas importadas próprias para isso são muito caras. Também outro sistema desenvolvido por grupos do nosso INCT. Desinfecção de água, não só o bombeamento, mas também a produção de... o tratamento dessa água, por exemplo, aqui no caso, utilizando sistemas fotovoltaicos e o tratamento por radiação ultravioleta, que vai ser instalado agora nessa comunidade, o furo do Nazário, na Ilha das Onças, lá no Pará. E veículos com propulsão elétrica, por exemplo, este barco, né, movido a energia solar, que aqui está na Lagoa do Rio de Freitas, ele foi construído no rio, a parte náutica dele, a parte elétrica foi feita pelo pessoal da Universidade de Santa Catarina e pelo nosso pessoal, foi testado lá e agora se encontra lá no Pará, ele sofreu alguns danos, infelizmente, no transporte, mas está sendo reparado para ser entregue à comunidade, a mesma comunidade de Ficou do Nazário. Eu estou terminando já. Essa aqui é a produção de gelo com energia fotovoltaica, nós temos várias máquinas já para serem instaladas também na comunidade e temos, a produção é mais ou menos 30 kg de gelo por dia com 1 kWh de fotovoltaica e esse projeto, ele é finalista do desafio Google Brasil de tecnologia social pelo Instituto Mamirauá do Amazonas de Tefé. Então, hoje está em votação, eu gostaria de convidá-los todos a acessar esse link aqui, vocês podem anotar rapidamente esse link e se vocês gostarem, então, vocês podem votar no... vocês podem votar nesse nosso projeto. se nós ganharmos, nós vamos poder construir mais máquinas dessas para instalação dentro do Instituto Mamirauá. Depois eu posso mostrar de novo a foto, a foto não, o link para vocês acessarem. E sistemas individuais de arretificação, que são muito importantes também na nossa região, onde os consumidores ficam afastados uns com os outros e que existem muita coisa para ser inovada aqui dentro. Muita coisa, porque cada sistema é um sistema diferente. Bom, último slide, as edificações eficientes, também um outro trabalho que nós vimos desenvolvendo dentro da rede de eficiência energética e edificações no Brasil inteiro, que é a construção de prédios de edificações utilizando a arquitetura bioclimática e também a utilização de equipamentos e sistemas eficientes nas construções. Desenvolvimento de software para fazer análise de monitoração em equipamentos e sistemas e a educação, como o Jairso mostrou, é fundamental. E não só a educação a nível de universidade, de graduação, de pós-graduação, mas, como dizia minha avó também, é de pequenino que se faça o pepino. Então, começar nos ensino básico, ensino fundamental, ensino técnico, utilizando, por exemplo, conjuntos educacionais kits educacionais para as aulas práticas deles. Isso também é um outro trabalho que está sendo desenvolvido. Isso aqui já está sendo construído por uma empresa. Isso foi apropriado por uma empresa que está sendo construída, uma empresa de varazia. Era isso que eu tinha para falar para os senhores. Desculpe se eu passei em dois minutos, mas eu gostaria de deixá-los com essa frase, que é uma das frases que eu mais gosto do Evangelho, que é do Lucas, capítulo 6, versículo 44. Toda árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, é isso que nós temos que fazer, nós temos que produzir frutos. E deixo aqui meus contatos, agradeço a atenção e agradeço também o convite. Muito obrigado. o que eu fiz em 2008. Foi a primeira proposta que eu fiz, que me levou à coordenação do ILCD, que a gente poderia pegar a parede celular. Num primeiro estágio, a gente dominaria a parte de hidrólise ácida. Isso está praticamente dominado. Já tem gente fazendo isso, inclusive. Num terceiro estágio, a gente conseguiria fazer hidrólise com micro-organismos. e usando biomassas específicas, eu acredito que é isso que o Gonçalo deve apresentar. Num terceiro estágio, a gente já teria modificações na planta usando biotecnologia em que a gente integraria isso tudo para chegar na produção do etanol de segunda geração. Então, aqui está o problema. Isso aqui é uma parede celular de cana-de-açúcar. Aqui tem uma célula viva, aqui a célula não é viva. Então, é essa estrutura que é altamente empacotada, é uma estrutura nano-estruturada, como vocês vão ver. Os polímeros não estão colocados ali ao acaso, eles estão colocados em uma certa ordem. E o que eu vou mostrar para vocês é o que nós descobrimos até agora porque nós chamamos de arquitetura na parede celular. Esse corte aqui, se eu olhar, fazendo esse corte, se eu mostrar esse corte para vocês, um corte transversal, essas bolinhas pretas seriam os pacotes de microfibrilas de celulose. São 36 moléculas de glucanos, compostas de glucose, que se agregam entre si formando um cristal que vocês estão todos vestindo e sentados em cima e usando na mesa. Esse cristal, a água expulsa dele, só que esse cristal, e isso aqui a gente não sabe, a gente pensa que é só a celulose, ele está envolvido por outros polímeros de uma forma que ligam a celulose entre si, e isso ainda é coberto por hemicelulose que ficam fortemente e fracamente ligadas a ele. E na parede celular, ainda existem as pertinas, que é esse cinza, que essencialmente é a geleia que a gente usa, é a pertina, certo? Isso tudo é a estrutura que a gente tem. Só que, da cana de açúcar, a gente não sabia isso. Então, aqui tem uma publicação que a gente teve de 2013, nós usamos todas as técnicas e desenvolvemos algumas técnicas novas para estudar a parede celular, desde olhar a composição básica, nós descobrimos que se a gente usasse as enzimas, as próprias enzimas que já tinham sido descobertas como se fossem, como se usa na tecnologia de DNA recombinante, a gente descobriu que diminuindo a concentração de enzimas, a gente conseguia ver um efeito muito parecido com o que se vê com o DNA. A gente vê pedaços que são específicos, um processo que a gente chama de restrição e com isso a gente começou a entender uma pressão de coisas sobre um código que existe lá dentro do sistema. A gente também fez uma colaboração com a Georgia, com a Universidade da Georgia e nós usamos um sistema chamado perfil glicômico, que são 150 anticorpos e que a gente olha a cana de açúcar com esses anticorpos todos e eu consigo detectar todos esses polímeros e pedaços desses polímeros e eu estou mostrando isso aqui de propósito para vocês, para mostrar quão complexo o negócio é mesmo. não é para vocês entenderem, mas as técnicas, eu posso pegar um desses anticorpos agora, essa figura aqui, esse verde que vocês veem é um anticorpo ligado a um tipo de polissacarídeo, nesse caso aqui é uma pectina, a gente pode usar outros corantes, a gente pode usar a microscopia de força atômica para olhar a superfície e ver o tamanho das moléculas, etc. Então, nós chegamos a isso, a parede celular da cana é isso aqui, ela tem, ela tem, fora a celulose, fora a celulose, então ela tem vários tipos de hemicelulose, três tipos de hemicelulose, um chamado beta-glucano, esse aqui eu já tinha publicações anteriores mostrando que esse composto é um potente antidiabético, por exemplo, para cá na pior refinaria, o arapinoxilanos que é um polímero que é o principal hemicelulose, ela causa problemas para a fermentação porque é um açúcar de 5 carbonos, mas ela tem vários outros usos, eu também tenho patente com o uso disso em alimentos, pode ser usado em papel, uma opção de outras coisas, e o xiloglucano que são, esse xiloglucano é uma celulose com ramificações que é o segundo polímero mais abundante depois da celulose no planeta, então, no caso das gramíneas nem tanto, e as pectinas com a sua estrutura altamente complexa segurando cálcio em volta, etc. Moral da história é que eu tenho várias ligações, se eu for olhar eu tenho algumas ligações químicas para serem quebradas, então a complexidade disso é muito grande e entendendo isso aqui a gente ainda não olhando as peças é como se eu quisesse entender um objeto uma marretada em cima desse objeto foi isso que eu fiz aí eu quebro esse objeto em diversos pedaços depois eu tenho que entender como é que ele é montado então para a gente entender como é que ele era montado a gente usou algumas técnicas por exemplo técnica de microscopia de força atômica vou mostrar só exemplos a gente a literatura assume aqui está faltando um pedaço mas é uma estrutura como essa que cada se a gente pegar aquela estrutura que eu mostrei para vocês com as moléculas de celulose com as microfibrilas microfibrilas são 36 moléculas que formam esse hexágono aqui isso deveria ter 3 nanômetros quando nós vamos olhar na parede celular aqui vocês veem a celulose passando se vocês acostumarem o olho vocês vão ver várias passando ali isso aqui embebido naquela matriz de pectina então a gente consegue visualizar isso na microscopia e quando nós fomos medir isso nós vimos que na realidade ela sempre tinha 12 nanômetros e não 3 então são pacotes de microfibrilas que a gente chama de macrofibrilas isso torna o sistema ainda mais difícil e aqueles pré-tratamentos que eu mostrei no início quando você faz um pré-tratamento daquele isso aqui vai parar para 40, 50 nanômetros então na realidade você piora muitas vezes você piora com o pré-tratamento o que o sistema vivo já poderia fazer o que nós já fizemos por exemplo é nós pegamos naqueles 150 anticorpos nós fizemos todo um trabalho de 50 anticorpos nós fizemos todo um trabalho de buscar o que cada anticorpo faz na cana e nós temos um conjunto de 16 anticorpos agora que nós usamos num teste ELISA que eu consigo fracionar a parede celular e saber quanto tem de cada um deles no meu sistema então esse kit que a gente chama não quero que vocês entendam isso só para entender que esse kit permite por exemplo que a gente entenda o que está acontecendo talvez no processo etc com preço razoável e monitorar o processo e entender o que acontece mas para hidrolisar a parede o que a gente tem que fazer então já com base nos trabalhos que nós tínhamos feitos existe um conjunto de enzimas não é possível eu jogar todas as enzimas e todas elas agirem em conjunto elas agem numa ordem porque aquele sistema está todo amarrado formando essa arquitetura da parede celular que nós chamamos então por exemplo o tamanho do poro o poro que existe nessa parede celular é de 35 angstroms quem não é da biologia ou da química não interessa tem 35 e todas essas quase todas essas enzimas aqui estão acima de 35 elas não conseguem penetrar portanto a hidrólise é principalmente um fenômeno a gente achava que era principalmente um fenômeno de superfície e fomos estudando todas essas enzimas e paralelamente a gente propôs agora uma teoria na realidade chamada teoria do código picômico que todos esses pedaços da parede celular na realidade formam um código e que se eu entender eu estou começando a entender como é que os polímeros se agregam é quebrando esse código que eu vou poder chegar à hidrólise da parede celular certo? esse código é super importante e a gente propôs uma estrutura intelectual que é parecida com o código genômico na verdade entender esse código é muito importante porque eu também estou estudando as enzimas que constroem a parede celular e eu posso ensinar a cana a fazer a parede celular do jeito que eu quero isso é uma das coisas que nós estamos fazendo e estamos indo atrás dos genes mas como é que eu faço para amolecer a planta? então aqui a gente estava trabalhando por exemplo isso aqui é uma papaya uma papaya a figura de cima é um frutinho de papaya com alguns dias de idade bem pequenininho e esse daqui é uma papaya que a gente come na feira manhã ou depois do almoço certo? a única diferença entre eles é o tamanho das células aqui a escala é a mesma é o tamanho das células as células se expandem e elas também se separam entre si isso aqui o teor de açúcar do papaya aqui e aqui é praticamente o mesmo é praticamente o mesmo o que acontece aqui é que as células ficam mais fáceis de quebrar então quando a gente morda a gente pega o açúcar e aqui a gente não consegue pegar parece uma borracha a diferença entre em outra parede celular então essas modificações na parede celular é que nós estamos atrás isso também ocorre por exemplo na queda de folhas na queda de flores e existe veja essa parte azul aqui a detecção de uma enzima que mostra que a planta é capaz de ir lá e degradar a parede celular que ela quer no lugar que ela quer exatamente a mesma coisa um fungo consegue fazer produzindo esse esse apressório por exemplo esse penetration pack certo? que vai perfurar a parede para ele comer o interior da célula então eu posso usar essas ferramentas biológicas e é isso que a gente quer fazer nós acabamos descobrindo levantando a literatura e descobrindo que existem vários sistemas nas plantas que eles são divididos em módulos a gente chama isso de teoria dos módulos então primeiro ocorre a separação celular depois que uma célula é selecionada depois a expansão celular igual do fruto pode acompanhar a morte celular programada então a célula pode morrer nesse processo em alguns casos sim em outros não depois a gente vai ter um pouco da hidrólise da hemicelulose e da celulose eu quero que a gente não quer porque a gente quer que isso ocorra lá na indústria senão o sistema fica intratável então vários sistemas existem para isso eu vou só fazer um highlight desse sistema da planta de micro-organismo e dessa formação dos espaços de ar na raiz da cana nós começamos a procurar então em micro-organismos isso aqui são os dois os dois micro-organismos mais importantes que tem degradadores de parede celular o aspergírus níger e o tricoderma reze nós temos uma análise proteômica aqui mostrando mostrando que as formas de ataque desses dois fungos a biomassa é completamente diferente porque se você olhar pesos moleculares aqui esse aspergírus níger ataca pela superfície que eu chamo de S-system e esse daqui o tricoderma reze ataca por penetração que eu chamo de P-System o interessante é que quando a gente olha nas plantas agora nós fomos buscar os genes da cana e vários desses genes aqui são quase que a mesma coisa na cana e aí a gente tinha que achar um sistema na cana que degradasse a própria parede para poder usar esse sistema e tentar transformá-la num fruto na nossa eu chamo isso de cana papaya projeto cana papaya e aqui está o sistema a gente encontrou na raiz um sistema em que esse tecido que vocês veem esse é um corte da raiz o cilindro central e ele vai degradando e degrada completamente a parede e aí nós fizemos pegamos aqueles anticorpos aqui vocês tem um exemplo do anticorpo para pectina então ele degrada as pectinas ele degrada o beta-glutano ele degrada o arabinoxilano aqui a gente tem um flagrante que eu acho muito interessante nas bolinhas vermelhas elas mostram onde está o polímero então o polímero de pectina entre duas células nós temos uma célula aqui e outra aqui a gente tem um flagrante dele abrindo o sistema e separando as células que é uma coisa que a gente quer fazer realmente quase lá bom doido quase lá não parece mas não a gente com isso a gente fez várias buscas de genes que eu posso mostrar aqui a gente tem RNA-7 as tecnologias mais avançadas para buscas de genes e hoje nós já temos uma teoria de que primeiro existem enzimas que são penetradoras como as expansinas soleninas acetilesterases nós já detectamos essas enzimas que tem o peso molecular abaixo do tamanho do polo e o que acontece então é que quando a gente coloca esse material aquelas que são as menorzinhas vão na frente vão preparar inclusive essa solenina essa solenina não é uma enzima ela é uma proteína que ela deixa a parede celular mole se você colocar ela aqui ela amoleceria madeira ou amoleceria papel então ela vai na frente preparando o caminho e as outras vão entrando até que elas degradam o processo então a gente já tem hoje um modelo para isso e mais do que isso nós entramos na cana vou passar no último agora nós na cana de açúcar algumas dessas a cana de açúcar é um frankenstar uma planta de frankenstar é uma mistura de duas plantas não é uma planta não é uma espécie é uma mistura de duas plantas um genoma que tem 10 cópias 10 a 12 cópias o nosso tem só duas então quando eu tenho um gene da cana a pergunta que eu sempre faço é tá bom e qual cópia que ele está trabalhando? porque pode ser uma das 10 então nós temos no nosso departamento um trabalho com uma pessoa que fragmentou picou todo o genoma da cana e a gente consegue com a técnica dela pegar esses alelos e nós já temos alguns deles por exemplo essa endopóligalactronase que é a primeira enzima que a gente tem a estrutura completa ela já está sendo cristalizada e preparada para inclusive fazer engenharia da proteína já descobrimos que existe um fator de transcrição que se liga diretamente a ela na cana e seria o iniciador do meu processo de amolecimento eu preciso desse fator de transcrição porque eu vou ter que tirar isso da raiz e transferir isso para o caule da cana para o pombo da cana então agora a gente já tem esse mecanismo e o mais interessante é que ela é idêntica praticamente idêntica a do micro-organismo então a planta que o planta faz é a mesma coisa então agora sim o último slide a nossa ideia aqui é não só fazer a cana papaya mas a gente está trabalhando numa super cana nós já temos quatro genes do sistema fotossintético da cana que a gente descobriu colocando a cana em alto gás carbônico vendo as mudanças climáticas nós estamos começando a transformar a cana esse sistema tem potencial de aumentar 30% da biomassa de cana nós também estamos mexendo com o metabolismo de amido da cana a cana não é uma produtora de amido mas uma cana amilácea pode ser muito interessante para fazer etanol a partir de amido os americanos são uma tecnologia muito boa para isso e toda essa parte que eu mostrei para vocês a gente já tem várias uma coleção de genes para poder fazer toda essa parte do amolecimento da planta assim como usar essas enzimas que nós descobrimos nós podemos fazer a produção dessas enzimas nos próprios fungos que já fazem as enzimas potencializar esses fungos para depois usar na indústria então o nosso objetivo é chegar nesse ponto e como eu tinha colocado eu tinha colocado em 2008 10 anos então o meu prazo é 2018 ainda não venceu e nós estamos começando a transformar as plantas eu não estou dizendo que eu vou entregar isso como o Gonçalo está entregando na indústria mas entregar o conhecimento científico a nossa função como cientista é entregar o conhecimento científico necessário para que a indústria possa utilizar e tudo isso a gente tem feito aberto algumas coisas patenteadas não se pode fazer sem rapidamente mostrando o pessoal a parte do meu grupo que trabalhou nisso outra parte trabalha em mudanças climáticas mas essas três meninas contribuíram as quatro meninas contribuíram muito para esse trabalho e a professora Mariane Fãos Luz do meu departamento também contribui muito para isso e os anticorpos são do Michael e estou deixando aqui essa nossa rede de colaboração no momento trabalhando com vários lugares ajudando a gente a fazer esse tipo de trabalho muito obrigado eu vou agradecer muito ao colega baiano também sou baiano mas eu juro que eu vou entregar esse esse microfone depois de 20 minutos mas agradecer sinceramente esse convite para falar um pouco e refletir um pouco sobre essa extraordinária oportunidade talvez a primeira na história desse país sem plagiar ninguém da gente ter para valer um desenvolvimento tecnológico baseado em ciência de alto nível eu antes de falar eu gostaria de refletir um pouco até um pouco essa carta que está sendo apresentada eu não sou membro da academia se pudesse me contribuir agradeceria muito uma vez que estou dentro desse setor mas eu por coincidência preparei alguns slides para refletir um pouco sobre a nossa situação com base na experiência que hoje eu tenho tanto da parte acadêmica sou substituado lá no campo junto com o colega Paulo Arruda e agora na minha na minha trajetória como empresário onde eu basicamente tenho aprendido a fazer conta e a entender como as contas são feitas é um outro mundo descobri nesse mundo que tinha um mundo que eu não conhecia rapidamente com a ajuda do professor Marco Aurélio o que é que significa a nossa produtividade científica que a gente tem conversado aí e a nossa produtividade científica está mais ou menos em 3% quando a gente considera o número de papers que é bem dentro do que é o nosso PIB mundial 2,8% que a gente representa a gente viu nos últimos anos uma coisa que nos dá muito orgulho que apesar de sermos um país tropical onde pensar e refletir é completamente artificial nós temos aprendido a fazer ciência e a fazer ciência e a produzir muito entretanto a nossa liderança científica ainda é ainda não pode demonstrar líderes na ciência e uma das características da nossa produção principalmente pessoal é quando a gente vê o número de doutores os que estão dentro das universidades aqui em azul em comparação com os Estados Unidos onde a maioria absoluta dos cientistas está dentro das companhias das empresas e acreditem elas não fazem ciência de segunda linha esses caras não são líderes por acaso é bobagem a gente ficar buscando desculpa essa é a minha percepção esses caras são líderes a gente tem que entender porque eles são líderes e uma das coisas importantes que eu percebo claramente é o nosso ambiente acadêmico que ele está longe de ser um bom ambiente pro ponto de vista da produtividade da produção não só empresarial não só mas científica também algumas características que eu observo claramente primeiro o fenômeno do RDDP da dedicação exclusiva isso foi muito bom na década de 60 a gente não tem sentido mais nenhum o ingresso por concurso eu estava conversando com o pessoal do MIT eu vou apresentar um pouco mais aí o pessoal do MIT quando percebe algum professor ele vai atrás assim como a gente está pensando se vai fazer isso para reitor não tem concurso você vai atrás dos melhores não chegamos lá eu sei disso salários exonômicos é um absurdo o professor que trabalha muito que é a mesma coisa a pessoa que não trabalha isso não tem sentido nenhum foco em artigo a gente publica hoje em dia se a gente pensar bem do jeito que o mundo ele é focado em informação a gente fazer um artigo entregar para quem utiliza aquelas informações uma informação de bandeja vai tentar contratar um consultor vai ver o telecusto e a gente continua achando que publicar mais melhor, melhor, melhor dar as nossas melhores as nossas melhores informações de bandeja a gente está fazendo alguma coisa muito rosa a gente tem que repensar isso eu não estou dando solução mas é um ponto de reflexão corajosa tem um baixo interesse por patente baixo interesse por criar empresa pouco contato com capital e risco pouco relacionamento com as empresas sempre muito delicado e isso reflete na nossa liderança científica embora nosso PIB seja de 2.8 do mundo nossa produção científica de 3 a nossa liderança científica baseada em impacto das nossas citações é muito abaixo disso produzimos muito mas o que a gente produz pouca gente lê pouca gente segue então isso reflete também no nosso nível de inovação tecnológica estamos lá no 50 e é muito baixo é muito baixo para valer a gente tem um parque industrial que é um dos maiores do mundo e assim parque industrial gerando tecnologia que não foi criada por nenhum de nós eu vejo aí um problema mas vejo aí uma enorme oportunidade porque o que a gente o que a gente exporta é basicamente commodities como já foi falado aqui é muito alto o nosso percentual de exportação de commodities e uma vez que quando você exporta um commodity então esse commodity pode ser transformado em uma coisa com muito mais valor como fazem os nossos colegas chineses a gente está novamente assim como fazendo papers entregando informações entregando minério para voltar sobre a forma de coisa de grande valor agregado eu tive essa semana semana passada eu recebi o professor da MIT o professor Gregorio Stefanopoulos que ele é chefe do departamento de engenharia química e trabalha muito para a biotecnologia e ele me deu alguns exemplos e alguns números que eu acho que é importante trazer aqui para a nossa academia primeiro um aluno custa aproximadamente 50 mil dólares por ano o orçamento de pesquisa da MIT é de 750 milhões de dólares por ano o retorno só por licenças de aproximadamente 10%, 13% desse valor mas esses caras recebem doações da ordem de 10 bilhões de dólares e essas doações vêm sabe de onde? primeiro o ambiente produtivo excelência acadêmica alguém tem dúvida que esses caras são excelentes? o ambiente multicultural a liberalidade por assim dizer que vai para para uma zona muito mais cultural do que de outras áreas a relação acadêmica e a indústria é absolutamente umbilical forte proteção de PI os caras fazem coisas e protegem aprendem a proteger a relação com advogados é uma coisa extraordinária e os resultados não sei se vocês conhecem contos de vocês mas o MIT já tem 25 mil empresas criadas essas 25 mil empresas criadas elas 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 empregam nada menos que 1 milhão e 600 mil pessoas e o mais impressionante eu botei até em número para ver o número de zeros 1.5 trilhões de dólares de faturamento isso significa para uma instituição que é do tamanho da Unicamp 50% do PIB brasileiro equivalente sai do lado então pessoal sinceramente a gente está fazendo alguma coisa muito errada eles têm liderança tecnológica e aqui nós temos também como o Marcos acabou de falar uma liderança setorial quando a gente vê as nossas publicações relacionadas a álcool a produção de álcool a produção de cana nesse setor nós temos liderança um número muito grande de situações e nós temos sem dúvida nenhuma uma vocação agrícola uma vocação agrícola absolutamente extraordinária a gente tem que lembrar que muitos países que são lideranças na área de petróleo e petroquímica eles são lideranças porque eles têm petróleo barato então isso aqui é uma vantagem que a gente não pode ignorar a quantidade de área cultivável no Brasil é muito maior mais do dobro dos Estados Unidos e daí em diante e aqui uma outra oportunidade extraordinária que é a frota flex hoje em dia praticamente todos os carros do Brasil são flex os carros de passeio agora a gente está tentando caminhão e outros ônibus e aí quando a gente olha o total dissenso entre o que é oportunidade o que é necessidade e o que é realidade a gente está produzindo menos até agora e quando a gente vai olhar para outros produtos químicos essa situação ainda é mais terrível a gente tem um déficit na balança comercial na hora de 25 bilhões de dólares maior que o PIB de muitos países só de déficit na balança comercial bom essa é a nossa visão o açúcar é o novo petróleo e com a grande vantagem primeiro não é para qualquer um e segundo precisa de tecnologia diferente do petróleo que qualquer país pobre pode produzir petróleo e desenvolver petróleo aqui precisa de sério para esse negócio realmente para frente então o que é necessário para a gente produzir para a gente produzir segunda geração que é basicamente a açúcar que vem da biomassa eu vou detalhar um pouco mais mas o Marcos já fez um excelente trabalho então primeiro a gente tem para esse negócio virar negócio ter uma biomassa de alta produtividade ter tecnologia de processo para transformar esse açúcar concentrado na parede celular em açúcar fermentecível e tecnologia de conversão para converter esse açúcar fermentecível em produtos químicos simples assim esse é um plano para o país na minha opinião se a gente quer realmente mudar o jogo biomassa nós temos uma enorme vocação para a fotossíntese o país tem a gente já falou e a fotossíntese para quem não é da área o resultado da fotossíntese é uma pecinha de levo é uma glicose é uma pecinha de levo e com essa pecinha de levo a gente pode construir desde sacarosa como essa que a gente põe solunda ou celulosa ali é a mesma pecinha de levo só que com fibras e tal muito mais difícil você vê se quiser tomar um caldo de cona qualquer combi na esquina tem um moedor aqui a combi é bem mais complicada e eu não gosto muito da ideia da gente chamar a cana de cana de açúcar como o Marcos também acabou de se referir a gente está falando de uma miríade de espécies a gente vai chamar ela de cana de açúcares e o que ela tem de característica é uma extraordinária eficiência em conversão de sol, de luz em compostos químicos então a gente vê aqui essa miríade de plantas que a gente não me dá nome de cana de açúcar e aqui a depender do cruzamento que você faz você vai ter a cana de açúcar que acumula sacarose como a gente conhece ou a depender do cruzamento que você faz e isso eu não vou dizer porque é propriedade da empresa você tem a cana de energia a cana de energia é uma espécie de dinossauro vegetal a gente consegue com ela uma produtividade por hectare e é isso que interessa é produtividade por hectare porque hectare terra é um bem que você não tem então é um fator de limitação e se hoje o etanol não é competitivo na primeira geração é muito simples vai até Ribeirão Preto e tenta comprar um hectare de terra você vai ver que está 70, 80 já está difícil até de ganhar dinheiro lá botando shopping center imagine cana de açúcar então é uma questão puramente meramente econômica e econômica economia genética é exatamente a mesma coisa bom então a gente tem a cana de energia tranquilo a gente tem aqui a cana de energia com uma produtividade de cerca de 5 vezes maior do que a cana normal resistência muito maior a solo a solos pobres água e tudo mais isso aqui sim é plantar petróleo isso aqui pode ser a nossa nova revolução só que isso aqui como eu falei não é tão simples como você utilizar a sacarosa da cana de açúcar o primeiro passo é que essa estrutura que o Marcos acabou de mostrar ela foi feita pela natureza para evitar água para evitar inseto para evitar tudo quer dizer é o que a gente está aqui nas nossas mesas isso não foi feito para ninguém comer o cupim é uma biorefinaria real e a gente tem muito a aprender com a gente como eu vou ver daqui a pouco mas não é fácil então primeiro você pode você tem que primeiro abrir essas estruturas através de temperatura pressão e explosão para que as estruturas se abram e após a abertura dessas estruturas você vai trabalhar com enzimas que são essas tesourinhas que vão cortar esses açúcares quando a gente fala da sacarose você só tem glicose e frutose tranquilo entretanto quando a gente fala de lignocelulose você tem uma quantidade de hemicelulose tem esse cimento que segurou essas fibras você tem uma quantidade significativa na biomassa de açúcar e de 5 carbono com machilose que são extremamente difíceis de serem convertidos entretanto hoje isso é possível a gente vive a era da ômica é ômica e tudo que é lado aliás se você não tiver ômica em seu projeto é difícil do cara ganhar dinheiro com esse negócio então a gente tem genômica proteômica transcriptômica fluxômetabolômica e tal isso aí gerou a biologia de sistemas e tem uma ômica fundamental que é econômica e com essa econômica a gente consegue pegar esse conhecimento e converter em operação a biologia sintética deixa eu dar um exemplo não sei se tem alguém aqui da área de biologia ou não sei se tem gente mais jovem pensando em entrar nessa área mas deixa eu dar um exemplo de valor disso aí vamos fazer um exercício de ter 400 mil toneladas de biomassa e eu quero converter essas 400 mil toneladas de biomassa em etanol eu vou ter 40% de glicose e 25% de chilosa uma levedura vai pegar isso aqui e naturalmente ela imediatamente vai transformar em etanol produzindo 73 mil toneladas de etanol se essa levedura conseguisse fazer essas 45 mil e 900 toneladas de chilosa de serem convertidas ou serem convertidas em etanol vai produzir essa quantidade aqui de etanol entretanto a levedura não faz isso ela não consegue pegar essa entretanto nós com a biologia sintética conseguimos fazer e uma usina como essa que processa isso aqui uma levedura como essa tem um valor anual de 50 milhões de reais é o que vale uma pequena usina essa quantidade é pequena onde é que a gente está no Brasil? sinceramente eu acho que a gente aprendeu a usar a usar dinheiro para fazer ciência de alta qualidade como a capa da Nature daquele projeto da Chilela e o que nós acreditamos enquanto empresa a Grand Bill vou falar um pouquinho dela é que nós estamos na hora da gente conseguir pegar essa ciência de alta qualidade que a gente já tem no Brasil e converter isso em tecnologia e produzir dinheiro a Grand Bill ela foi concebida no dia 31 de 3 no restaurante do Unicamp na realidade a gente ia construir mais ou menos o que a gente está fazendo hoje nas costas da conta da Funcamp então a gente fundou efetivamente em 13 de junho de 2011 é controlado pelo Fundo de Gradim tem participação do BNDESPAR que ainda tem 15% da companhia o BNDESPAR comprou 15% da companhia por 600 milhões de reais o que é uma das maiores agregações de valor da história talvez do capitalismo de tecnologia temos hoje cerca de 300 funcionários e somos organizados em 3 empresas que estão em operação a BioCellery que é uma empresa de tecnologia a BioVertes que é uma empresa que produz biomassa e a BioFlex que são usinas de segunda geração estamos iniciando o projeto de butanol e estamos organizando um cluster bioquímico nosso modelo mental primeiro tem que querer ter risco tem que ter apetite por isso eu aprendi que eu tinha esse apetite quando eu comecei o trabalho da vassoura de bruxa a gente tem um projeto grande eu vendi tudo que eu tinha e comprei uma fazenda falida e uma mulher quase me matou mas eu senti que eu tinha essa adrenalina e ela é necessária pessoa de talento fundamental crença na capacidade científica brasileira eu creio nisso é quase uma estrutura de capital sem isso esqueça não vá pegar dinheiro do bolso de ninguém porque à medida que o negócio for dando errado e a única coisa que você sabe é que o negócio em algum momento vai dar errado o estresse é tão enorme que você quebra antes de tentar aliança estratégica isso é essencial e a capacidade de executar a ética empresarial você só perde isso uma vez não tem seguro ação institucional legítima não adianta dizer que o Brasil está preparado não está é um absurdo a nossa regulação é absurda ela é imobilizante não adianta dizer que está bom agora também não adianta fazer lobby isso é o pior que vai acontecer porque a gente tem que realmente se organizar com essa carta que a Associação do Fazendo que eu achei extraordinária a iniciativa e agora eu vou rapidamente em três minutos tentar explicar a Grambio primeiro nós temos que ter biomassa de alta produtividade e para isso a primeira coisa que nós estamos fazendo Marcos você citou isso aí é colhendo palha colhendo palha nós temos uma operação extraordinária em Alagoas em que a gente já colheu 140 mil toneladas de palha não sei se dá para você ver isso aqui é um tremião esse negócio desse tamanho pareceu isso aqui é extraordinário é o maior acúmulo de biomassa já feito na história da humanidade é impressionante e é tropical isso aqui degrada com uma velocidade enorme nós estamos tendo que cobrir e o vento bate então a noite que é feita a cobertura com holofotes e tal isso aqui é um trabalho realmente extraordinário cada fardo desse tem 500 quilos aqui tem realmente milhares e milhares de fardo a gente está desenvolvendo aquela energia aqui é a nossa estação experimental em Alagoas para mais ou menos uma variedade a gente espera fazer 500 mil cruzamentos entre as mais diversas plantas então aqui que aparece tudo isso vai para o campo estamos agora plantando mil hectares e já nesse ano no segundo semestre vamos estar trabalhando para 10 mil hectares aqui a gente tem na tecnologia de processo para produção de açúcar fermentecível vou falar rapidamente a explosão a vapor que é seguida por hidrógeno enzimático fermentação com leventura EC5 indo até a destilação que produz o tanol 2G e a filtração que vai produzir para a caldeira para a levedura de guinina que vai produzir também energia aqui está a nossa primeira usina e Marcos ela é conectada com a usina Caeté na realidade o nosso trabalho é de 2G com 1G isso aqui pessoal é um ano nós começamos a trabalhar em janeiro de 2013 para fazer a terraplanagem começar o trabalho todo mundo disse rapaz vocês são malucos esse negócio chove sem parar a partir de agora realmente choveu sem parar foi a primeira vez na história que uma usina foi construída embaixo do coberto mas a gente não podia parar porque essa oportunidade não podia deixar passar olha a quantidade de água isso é um caminhão dá para ver então a noção do que isso significou a gente tirou as cobertas quando os tanques já não davam mais para e hoje em janeiro de 2003 ela está aí a gente está operando esse ano muito em breve vocês vão então uma série de parceiros envolvidos do BNDES e FINEP que é outro parceiro fundamental vai dar orgulho de ver como o pessoal chama os meninos do BNDES da FINEP a capacidade que eles têm de avaliar de entregar e por fim para a conversão tecnologia de conversão ou seja nós criamos uma empresa a BioCellery uma série de pesquisadores brasileiros de novo agradecendo a FINEP e o que nós fizemos as primeiras leveduras nós já temos essas leveduras foram feitas com background com base de leveduras industriais brasileiras usadas na primeira geração tem uma capacidade extraordinária de fazer xilose muitos dos genes nós estamos utilizando da própria metagenômica da Via Universidade Brasileira cupins que sabem fazer isso melhor do que ninguém cruzamentos de leveduras as mais diversas e hoje a xilose já pode ser convertida em etanol e através da biologia sintética e com computação a gente bota alimenta uma levedura uma levedura virtual e com isso a gente está identificando novos genes que eu não posso dizer quais são porque eu sou patente então pessoal a mensagem final é o seguinte eu acho que essa empresa feita com capital próprio com famílias estão acreditando o país através do BNDES acreditando também e a nossa situação tropical que na minha opinião é uma desvantagem enorme se você quer refletir sobre qualquer coisa imagine você no carnaval refletindo sobre o que pelo amor de Deus só sobre blocos sobre mas é o que traz a alegria traz essa desvantagem leco leve por aí rapaz outro dia só para finalizar eu vi um cara do leco leve que eu não conhecia eu fui na Bahia e conhecia ele dando um depoimento que ele quando viu a multidão cantando a música dele ele chorou emocionado quer dizer porque ela se emociona com a música então é difícil fazer esse livro de reflexão você pensa num suíço se emocionando mas então eu acho que a gente tem agora que converter o que é uma desvantagem de reflexão em uma vantagem extraordinária que nós somos um país em que o futuro é possível de acontecer obrigado com licença eu vou falar em a tentação está escrita em português mas eu posso explicar melhor eu posso explicar melhor o inglês então o o as o o o o o o o o Ok, então eu sou a subsurface tecnologia manager for BG Group, eu sou a geologista por treinamento e eu trabalho com a empresa por mais de 22 anos em uma variedade de roles em exploração, field appraisal em corporação e em tecnologia em sua atualidade, eu tenho sido em Brasil desde 2012 e eu também estava aqui em 2005, 2006 então eu estou muito orgulho de ser capaz de apresentar a essa academia é sempre bom começar com a joke então isso não é original mas eu acho que é apropriado um, então, tem um farmer e ele tem esses quilos So, unless you can actually apply it to the real world, you never actually innovate. Before I go ahead, this is just a notice that advises that there are no assurances around any forward-looking statements that I might make during the presentation, including the statements about the Spariot Rotri Quest. Então, o que eu estou tentando fazer hoje é apresentar a abordagem da nossa companhia para a Inovation e a tecnologia de ativistas que estão já no caminho aqui no Brasil. Então, eu vou apresentar a companhia, a companhia aqui no Brasil, a tecnologia que está responsável por desenvolvimento de research e desenvolvimento e inovation, e então eu vou apresentar alguns exemplos sobre os projetos que estão no caminho. Então, sobre o BG Group, nós somos uma companhia de oil e gas, nós temos dois diferentes habilidades, a primeira é a primeira é a primeira é a primeira é a unique model for LNG, liquefied natural gas, um, we have a market capitalization of about 69 billion dollars listed on the London Stock Exchange, uh, our production is around 630,000 barrels of oil per day, uh, and about 70% of that is gas as opposed to hydrocarbon liquids. Uh, we employ about five and a half thousand people, um, um, a very diverse nationality, um, almost 70 different nationalities within our workforce. We're active in, uh, uh, about 20 countries around the world, um, in various upstream and downstream, uh, activities, uh, and Brazil is one of our core countries. Um, um, our portfolio is very diverse, uh, in its geographical spread, uh, in the diverse types of basins and hydrocarbon plays where we explore and produce, and as a consequence, we have a, a very broad range of technological challenges to which we're trying to find solutions. The company has been active here in Brazil, um, uh, uh, since about 1999, I believe. Um, so we're a partner in the, uh, pre-salt of Santos Basin, uh, and we operate, uh, 10 blocks in the Bajarinus Basin. Uh, our net production from Brazil is, uh, over 56,000 barrels of oil a couple of a day, uh, as at the end of the last quarter. Um, and we've got quite significant investments here, um, and out over the next five years, we anticipate an annual investment of about $3 million per year. Our social programs focus on, uh, education, STEM, uh, education. Our technology vision, globally, is to be an applied innovator, um, so that we can actually add value to our core businesses of exploration and LMG. Uh, we aim to develop, research, and innovate in order to support the three pillars, um, to create sustainable conditions for the delivery of our business, to create additional value within our existing businesses, and to unlock new opportunities for growth. Within each of those pillars, um, are activities, uh, underpinned by developing technologies to improve the management of, uh, environment, um, safety, and, uh, risk management. Looking at sustainable conditions, we look to create stimulating partnerships with technology providers. Uh, we wish to realize the opportunity that's afforded here in Brazil with the, um, clausula on, uh, research and development. In creating additional value in our businesses, services, we are trying to focus on the challenges that have the highest potential return for us. Um, and that will lead us to prioritize solutions that have high repeatability throughout our global business. Um, in seeking to create new opportunities for growth, we're looking to add two or three game-changing technologies, um, game-changing technologies within our program. Uh, and ideally, we would like to open up new play types and new sources of, uh, hydrocarbon reserves. So, group technology, um, in summary, we're a multidisciplinary team of about 38 people in, uh, four countries around the world, Brazil, UK, US, and Australia, and that's to put our activities close to our primary stakeholders. So, our critical mass is here in Brazil, delivering our global technology program. Our funds come from BG Group. We have a responsibility for complying with the, uh, uh, R&D levy here in Brazil, and we expect to invest between one and a half and two billion dollars by 2025. Um, this year, we will be opening the Global Technology Center, a new building on the Technology Park at the Federal University here in Rio. Um, and in that location, we'll be setting our strategy and managing our R&D portfolio, as well as undertaking in-house R&D projects of the type that can be delivered in a, in a, in a desktop. Clearly, we're not going to have laboratories in this brand-new building. We'll be seeking to use the facilities of our partners, whether they be universities or supplier companies here in Brazil. So, a, a quick recap on how the R&D levy works. Um, there's an obligation to spend, you know, 1% of gross revenues from large fields here in Brazil that are subject to the special participation tax. Um, Um, and at least half of that amount has to be spent with accredited institutions, for example, the universities, and the remainder can be spent on our own internal R&D activities and R&D with commercial companies here in Brazil. Uh, this is regulated and investments are approved by the ANP. The plot on the left, um, um, you know, we have fairly modest obligations, uh, currently, but do note the, both the uncertainty, which arises from uncertainty in future production and in price of, uh, oil, but also the, um, the steepness of the, the ramp up, particularly, particularly between 2016 to 2018, um, where we're increasing our investment by about 20 million dollars per year, which is in excess of the amount that we spent in 2013. Um, so we need to have flexibility in the way that we, uh, undertake technology, and we can do this to a degree by overspending in early years and building up a buffer to carry forward to meet our obligation in the future. Um, so for example, in, uh, 2013, um, our obligation was about 11 million dollars, uh, and we spent about 35 million dollars against the levy in order to stay ahead of our obligation. So our model for developing technology is, um, to look across our company, diverse areas, to identify the technological challenges that we have. Uh, the responsibility of group technology is then to group those into priority themes and to find partners to work with to address those technology challenges, taking it through our internal governance process. So we have projects of differing maturity, different levels of technology readiness, if you like. Um, but crucial to the innovation step are opportunities to undertake field trials. Um, um, and they come with, uh, certain limitations, you know, they're constrained by the types of, um, operations that we have, the field conditions, the locations of those operations, you know, operational set schedules, and considerations of production, lost production in undertaking trials, and whether our partners are on board with that. So we manage our technology program in two diverse ways. We have, um, what we call the foundation program, split into the broad areas of subsurface. Surface is the engineering disciplines and well engineering. And then to bring focus to our program, we have what we call technology hubs. Uh, and these are targeting high value areas of our business. Uh, for example, carbonate reservoirs, carbon management, shale gas, coal seam gas, and LNG. We work with very many universities around the world. Uh, I think there's nine countries represented on here. And increasingly, increasingly, we're working with Brazilian universities. We have a number of RME projects now underway. Um, we do see that international collaboration is a key tool to successful innovation. Um, and the tool that we have at our disposal to foster international collaboration through academic exchange is alignment with the science without borders program. Um, so this is the, um, flagship program of the federal government, uh, to foster international exchange. BG Brazil Fellowship, um, supports, um, PhD and post-doctoral training in oil and gas-related research areas. Um, it relies on, uh, contracts between universities to govern the distribution of funds from BG Brazil. Um, and it's an example of a public-private partnership, um, where training in world-class research groups in oil and gas can be financed through the R&B levy. Uh, and a blatant plug here for some of the opportunities that we have currently within our BG fellowship contracts in geology, in engineering, in reservoir engineering, and in gas innovation. Um, during the course of this year, we expect to add to these opportunities quite substantially. So please do advise, you know, your younger colleagues interested in, uh, working, uh, in training overseas to, uh, follow up on our website showing that. So some considerations about innovation. Um, the identification of challenges for the industry, we see that that can be done very effectively by working jointly with other operators, with supplier companies, where we can share expertise, share perspectives, adopt a multi-disciplinary approach to problem identification. Um, we need to have an appreciation of the current gap between the technologies of today and where we want the technologies to be, uh, in the future. Um, and where appropriate, we'd like to adopt a system of using public calls for R&D proposals as a prime mechanism for identifying the potentially best solutions. We do consider the potential value of, um, developing particular projects. So we consider, you know, how implementation may actually be achieved, i.e. the impact on the supply chain. Um, we look at the degree of ambition in technology proposals. Are they incremental? Are they really step-out, step-change proposals? Uh, we look for the repeatability of the potential applications into our business. The, all these, all these things are according to us. Um, and the potentially competitive position that that will put us in through access to the new technology, through competitive pricing, or competitive advantage that we can gain. Further considerations, um, we need to be cognizant of the interests of our technology partners. Um, for example, universities are driven to educate, to teach, to train, and to publish results. Um, and we need to be mindful of that. Um, other companies, be they start-ups or established suppliers are interested in, uh, commercialization of the technology. Uh, intellectual property is the area where we need to have, um, agreed solutions that satisfy everybody's interests. For us, the real value isn't through revenue from IP licensing. The value for us is through application of new technologies into our business. Um, so that allows us to be fairly open-minded with how IP can be negotiated. Um, operators have at their disposal, you're real problems, real data sets, and that's the key to finding solutions. We also have the field trial opportunities within our own business, um, and that's not available to the suppliers. Um, and also we need to be cognizant of areas for leverage, whether that's, whether that's common interests, pooled funding, pooled expertise, or infrastructure. So for example, putting infrastructure into particular laboratories, and that we should share across different operators, makes a lot of sense to our model. So just a few examples of what we're doing in Brazil, um, call for proposals example I'll talk through on the next couple of slides. Um, you may have seen our announcement about the installation of a new super computer, Senai Sima Tech, addressing full wave form inversion research for seismic processing. We see this as a potential step change in the, uh, seismic, uh, industry. Um, we're looking to bring models of joint working here to Brazil. So the ITF is a not-for-profit member-owned company that's, uh, we've encouraged to come and run a pilot call here in Brazil to demonstrate that their model of the industry working together can also work here. Um, and that done up midway through the cycle. Um, there's many and varied projects underway with universities here already. We are looking to create new centers, new institutes of research here, focused on our, um, key challenges. So the Center of Nationality Presquees' Interdisciplinaris and Hoshes' Carboneticas at UFRJ is an example of that. Um, a project that involves infrastructure, research, um, and in the future, we hope, uh, involving other operators in those, uh, uh, activities. We are undertaking technology trials here in Brazil already. Um, an example would be, uh, using full wave form inversion processing code, um, applied to suitable seismic data sets. So Brazilian vendors are able to undertake that type of trialing for us here. Um, we've also encouraged new suppliers to come to Brazil to take advantage of the opportunities, uh, for research and development. And examples would be, uh, ICON of the UK and the Blue Brill of, um, Holland. So just the last couple of slides on our Energy Efficiency Programme. To set the context, BG Group has set itself a number of targets for greenhouse gas emissions. So, um, um, a 15% greenhouse gas emission intensity reduction in our LNG liquefaction business, and an 8% greenhouse gas emission intensity reduction in our exploration and production business. So our priority isn't just to reduce emissions per unit of production, but to establish a culture of energy efficiency. Such a culture aligns business and environmental goals, um, since, you know, gas that's not lost, um, through emissions can be retained and sold and increase revenues. So there's a very good alignment of our business objectives with our environmental objectives. Um, Group Technology, um, manages this challenge through its Carbon Management and Gas Utilization Technology Hub. And the main delivery vehicle for that activity will be a Sustainable Gas Institute, which will be opened later this month at the UK University. There are three programmes, um, envisaged, um, envisaged for the, 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 um, capture of carbon, uh, and its use, energy efficiency, and gas innovation. And the programme will be phased through, you know, investigating key areas, integration of those key areas into energy, uh, centralised energy systems, and then leading on to central design field trials prior to, uh, implementation in the business. So what did we do to create the portfolio? Um, we ran a public call around energy efficiency. This opened towards the end of 2012. Um, uh, about 25 universities responded. Um, we undertook a, a robust evaluation of those proposals looking at the potential value of the dueability of the dueability of the projects received, and the costs of, uh, doing each of them. And using this type of analysis to select, um, four proposals to go ahead, uh, which are now moving towards contracts and are due to, uh, commence, uh, very shortly. So this is one example of the way that we would like to be working, um, more often here in Brazil. So in summary, um, uh, uh, the, um, um, opportunity afforded here in Brazil, um, to do R&D jointly, um, to the benefit of the oil and gas industry is very clear. Um, that, um, operators, academia, suppliers, and governments, um, all have their essential contributions to make to the, uh, innovation efforts to do that in Brazil or anywhere. Um, and uniquely, I think, there is a great opportunity for technology performance in Brazil right now as a consequence of, um, um, the R&D cause for oil and gas companies. So, thank you very much.